Olá, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, galerinha, estamos aqui novamente hoje para passar para vocês o que nós estivemos vendo no decorrer dessa tarde, né, com os alunos. Bom, para começar, o que nós vimos foi revisar as apostilas, aquilo que havíamos, que ontem eu já havia falado para vocês. Estamos revisando aquelas páginas nas quais não foram feitas ainda. Estou dando a oportunidade de estar fazendo tudo novamente, tá? Ontem eu pedi a vocês que se tivessem alguma dúvida, que vocês poderiam me falar aquelas páginas para nós estarmos falando hoje. Acredito que ninguém tenha dúvida, porque ninguém não me mandou mensagem, ninguém não falou nada para mim. Mas eu, como os alunos que estão em sala, Júlio Irvantes, Vitor Souza, Gabriel, Eduardo, Pedro Mendes e Cassiano, e a Brenda ali que acabou de sair, né, nós estamos fazendo isso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos revisando a apostila. Aquelas páginas que estão sem fazer, nós estamos fazendo em sala, tá? E hoje eu passei mais uma atividade para eles, que foi alguns... os desenhos, né, as capas do terceiro de mestre, tá? E essa aqui, que nós estamos mostrando para vocês, tá? E também... essa aqui, gente, que são das avaliações, tá? O terceiro de mestre. Hoje nós começamos a pintura, né, das tapas, das avaliações. Acredito que, muito provavelmente, amanhã depois, nós vamos para outras atividades. Mas, enquanto não for terminada a apostila, que nós estamos corrigindo as apostilas de quem está na sala, tá? Então, onde eu vejo que tem alguma atividade sem fazer alguma coisa que não foi feita, aí a gente está fazendo. Igual eu falei ontem para vocês, gente, por favor. E a nota de vocês conta, tá? Não é essa prova. É da apostila também. Então, gente, atentem-se para isso. O que a profe quer? A profe quer que vocês não tenham problema na hora de vocês entregarem a apostila ou na hora de terminar o bebê, que com certeza acaba essa semana, e a semana que vem nós já vamos para a prova, e na outra semana nós já vamos iniciar o quarto de mestre. Então, o que eu quero é que vocês possam trazer para mim as apostilas. Terminou o bebê, mestre, vocês já vão trazer as apostilas. A apostil já vai estar corrigindo, para nós não termos o mesmo problema do segundo bebê, mestre. Lembram? Teve gente que ainda nem fez as apostilas. Para nós não corrermos esse risco. E eu peço a vocês que prestem bastante atenção. Olha, vão lá, não tem audiência, gente. Vão lá, eu estou com tal paz, mas sempre. Só que eu não sei fazer. A senhora pode me ajudar. Claro que eu vou ajudar vocês, gente. Só que vocês vão fazer. Professor, a gente está com a dificuldade em tal página. Tá bom, amanhã a gente vai ver, ok? Grava falando sobre essa página. Eu não vou poder ajudar vocês, gente. Gente, prestem atenção. Eu tenho certeza de que a apostila de vocês não está completa. Igual a maioria dos alunos, nós ensinamos todos os bebês, perdão, todas as apostilas. A única que ficou em aberto foi valores e princípios, tá? Mas a gente tem esse quarto trimestre inteiro, para nós terminarmos. Mas, por favor, gente, não tenha preguiça. Pegue a fila, tentem isso. Ah, não fez tal página. Pronto, olha, eu não fiz. Será que a senhora pode me ajudar? Gente, com todo o prazer, eu vou ajudar vocês. Tá bom? Eu vou falar, eu tenho tudo de bom para vocês, que você esteja vendo vocês, dão de mente, tá? Façam a pergunta, por favor. Atentem-se. Tá? Vamos lá, vejam. Tá bom? Por favor. Não lhe vão dar nenhuma nenhuma águia sem fazer. Porque vocês vão ficar nessa comidinha, não vão entrar com as apostilas, e aí vai demorar, e é nó. Tá bom? Então, se atentem aí, gente. Por favor. Não vão ficar fazendo isso. tá? E aí, a gente, a gente vai estar jantando. Boa. Não. E aí Não Então, galera, vou entrar lá, tá? Espera aí. Então, galera, vamos lá. 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 E aí, no caderno. Muito bem. Então, pausem o vídeo para que vocês possam terminar de copiar e responder. Ok? Sejam sinceros. Não procurem calculadora. Façam os cálculos dessa para que possa melhorar mais o seu desenvolvimento com relação aos cálculos, tá bom? Então, não procurem calculadora fácil de cabeça. São pontinhas fáceis, pontinhas de adição, pontinhas de mais, né? Então, é muito fácil, tá bom? Beijos nessa aula de hoje. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.